Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui, porque essa é a minha receita favorita. Molho de gorgonzola com carne no pãozinho italiano. É uma das receitas mais chiques. Você gostou, minha filha? Você gostou? Vem cá. Agora sim. Cachorro no meio. É uma das receitas mais chiques e mais caras quando você vai num restaurante, né, Letícia? Não. Suas visitas... E é bem saborosa. Saborosa. Sua visita vai ficar como? O crush? Não dá nem pra dizer. Você vai precisar de poucos ingredientes. Primeiro, um pão italiano bem bonito, igual esse meu aqui, que você encontra em padaria, supermercado, é super fácil de achar. A base do nosso molho é a gorgonzola, então você precisa de um queijo gorgonzola, creme de leite, o meu é sem lactose porque eu sou intolerante, um requeijão, temperinhos, né, azeite, sal, pimentinha do reino e de uma carne. Se você não quiser fazer com carne, não tem problema, mas se você ama carne, eu recomendo que você acrescente. Eu usei o patinho, mas pode ser filé mignon, a carne que você preferir. E não esquece da maisena, porque é a maisena que vai deixar o seu molho, assim, como se fosse de restaurante, sabe? Então bora começar, eu comecei com o meu pão, coloquei ele no forno pra ficar mais crocante, mais quentinho, 10 minutinhos a 100, 200 graus, seu pão já vai tá bem quentinho. Meu dente tá limpo? Tá, de longe tá. Eu tô sentindo uma pimenta, véi, tô comendo uma pimenta. Você já comeu? Sem querer. Colocou seu pãozinho no forno, você já vai fazer o quê? Se inscrever no canal, porque é o tempo do pãozinho pré-aquecer e você se inscrever, porque eu sou a Letícia Secato, por trás da câmera, tem quem? Letícia, sou eiro. Aqui é tudo Letícia, pra trabalhar na minha empresa, tem que começar com ele, menos você, Jay. Hashtag todas pela Jay, que tá editando o vídeo. Aí você se inscreve no canal, comenta aqui se você ama gorgonzola, porque isso é uma polêmica. Gorgonzola é uma coisa que ou você ama ou você odeia. Qual é o seu time? Time gorgonzola ou não? Comenta aqui pra eu saber, eu sou super time gorgonzola. E aí ativa o sininho também, porque ó, a gente tem vários vídeos legais aqui, já fizemos milhões de receitas fáceis e práticas pra você fazer no seu dia a dia. Se você for uma pessoa como eu, que né, vive a vida adulta, não sabe muita coisa, mas o que faz, faz bem feito. É sobre isso. É sobre isso. O Marcos nessa hora deve tá assim. Faz mesmo. Então beleza, vamos pra carninha. Minha carne já tá cortada, eu só temperei com salzinho e pimenta na hora, não precisa colocar alho, não precisa deixar em banho-maria, não precisa deixar um dia marinando, nada disso. Sal e pimenta do reino. Colocou ali, põe na frigideira e se embora pro molho. No molho você vai colocar o azeitinho, seu queijinho gorgonzola, a gente cortou em pedacinhos pra ele derreter mais facilmente, mas ele derrete de qualquer jeito, tá? Acrescenta o creme de leite, mexe um pouquinho pra fazer uma imersão e na sequência já coloca o requeijão. O requeijão vai cortar um pouco do gorgonzola, né, não fica tão forte e vai dar uma cremosidade bem gostosa. Depois, deixa esse queijinho derreter e toca a sua vida, mulher. Vai, sei lá, responder o WhatsApp, fazer as fases, né, com aquela pessoa que você gosta. Dá match no Tinder. Match no Tinder. O que você acha de Tinder, Letícia? Eu conheci meu namorado no Tinder. What? Meu noivo já, né? Letícia é noiva e conheceu o boy dela no Tinder. E no carnaval. E no carnaval, tipo, tudo pra dar errado e o que aconteceu? Deu certo. Você que tá assistindo a gente. Eu não sei se você tá casada, solteira, solteiro. Mas saiba que quando tudo está perdido tem a história da Letícia. Quatro anos juntos, né, Lê? Aham. Tinder, carnaval, tudo pra dar errado e deu certo. Porque quando é pra ser, meu amor. Será? Foi? Ah. Beleza, ó, sua carne começou já ali, ó. Borbulhar, delícia, dá um cheiro aqui. Você tá sentindo, Lê? Nossa. Cheiro de carninha borbulhando, o gorgonzola já tá ali derretendo. Derreteu tudo. O que que você vai fazer? Dá uma temperadinha que eu nem sei se eu já falei pra você temperar ou não. Olha, tem alguma coisa aqui embaixo, se você tiver ouvindo um barulho de fundo, é isso. Mas perdoe a gente, porque a receita vai valer a pena, né, Lê? Com certeza, espero. Sim, você não comeu ainda, eu já. Agora é uma ambulância. Aqui, assim, ó, é caminhão, é ambulância, mas o que? Cachorro latindo. Avião. Avião. Tô com fome. Eu tô com fome e quero merendar. Hoje eu tava cantando essa música, pão com mortadela, com guaraná. Aí, Marco, pede o iFood, amor. Não entende dos memes. Não entende dos memes, pior que eu. Olha só, desligou o forno, o fogo, o forno também, porque senão o seu pão vai queimar. Bora fazer a redução de maisena pro seu molho ficar grosso, igual de restaurante? Bora. Pega um copinho, uma colher de maisena, um pouquinho de água, mexeu, tá pronto. Não tem erro. Desligou seu molho, tá vendo que o meu tá com a consistência bem maravilhosa? Desligou e só depois que você desligar que você vai engrossar com a maisena, beleza? Beleza! Bora engrossar esse molho, mulher. Coloca a maisena dentro. Mexe, mexe, mexe. Olha como a consistência vai mudando. É surreal. Você tem duas opções na vida. A primeira opção é ser amadora e a segunda opção é ser profissional. Se você quer ser amadora, você não coloca maisena. Se você quer ser profissional, coloca maisena. Vai mudar no gosto? Não. Mas vai mudar na consistência. E aí, meu amor, já can que lute com essa sociedade aqui. Tá tudo pronto, é só fazer a montagem. Pegou o pãozinho, corta a tampinha dele igual eu tô cortando, ó. A ASMR tá rolando aqui. Colocou o molhozinho maravilhoso na metade do pão. Coloca a carninha e acrescenta com o resto do molho. Vai ficar uma coisa linda, deliciosa. Você deve tá assim, meu Deus. Eu preciso comer esse prato. Vem pra cá, né, Lê? Aham. Lembra que tá rolando? Leite, você tá vindo já. E aí, ó, coloca uma cebolinha verde pra dar aquele charme. E cebolinha verde tem que ter, né? Tipo alho que tem que ter, cebolinha verde tem que ter. Cebolinha verde em cima, finaliza com um azeitinho. Tá tudo pronto pra você servir as suas visitas. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag tô com fome e quero merendar. Porque chegou o momento de provar. A Letícia fica até feliz, né? Tu lê, vire a tela pra nós. Como servir esse prato? Quando você tirar o miolo, você corta a bordinha, né? Vocês viram que eu tirei o miolo de dentro do pão? E aí ele sobra, assim, ó. Você pode usar esse miolo pra comer, mas o ideal é que você vá cortando os cantinhos do pão e vai servindo como se fosse um fundinho mesmo, né? Maldade ficar aqui do lado. É muito gostoso, gente. Cheirando isso e não poder comer. Ó, vou pegar uma louça. Hoje eu vou escolher uma de cristal, Letícia, se você merece. Mulher guerreira, o cristal que nunca quebra. É isso aí, se você não conhece a sua mãe, você deveria. Porque ela bombou no meu TikTok. Você já me segue no TikTok? Viral, viral. Meu TikTok tem 4 milhões de views nessa música, que é com... Caminhoneira, o cristal, crema, crebra. Bora servir, vou filmar de pertinho pra vocês ficarem de água na boca, né? Senão não tem graça. Filma aí, lê. Eu vou dizer que você quer a tampinha? Não, vou cortar um pedacinho pra galera ver. Corta. Ó. Eita! Cortou um pedacinho. Ó, cortou a beiradinha. E serve. Que momento. Que momento, meus amigos. Olha isso aqui. Olha. Coloca no pratinho. E é agora, lê. É agora. E é? Você queria estar no meu lugar. Qualquer um gostaria de estar no seu lugar agora. Porque essa é a melhor receita do Brasil, Letícia. Tô ansiosa. Nossa, tá quente. Você tá pronta? Tô demais. Nossa, pode? Quais são as suas expectativas? Não. Quais são as suas... Muito alta. Eu tô salivando. Vocês não têm ideia. Então vamos embora. Em 3, 2, 1. 0 a 10. Isso não vou já era. 20? Muito bom. Solta. Solta. O molho. Solta. Solta o cachorro. O molho. Grossinho. Gente, é tão boa que você vai fazer, vai me marcar no Instagram pra eu repostar. Lê, eu também fiz. Olha isso aqui. É muito bom. Faz, depois me encontra. O quadro de receitinha tá quase acabando, mas tem tanta receita legal aqui que dá pra você passar o ano fazendo comida, né, Letícia? Já fiz todas. Um beijo. Tchau. Tchau.